Você falou isso de forma cara? Falei, falei, para, está doendo E ele falou Você vai sentar na cabeça Ok, continuamos Deitados na cama, rolando e tal Eu falei Prefiro morrer do que sentar na cabeça Bicho, bicho, bicho Que sentar na cabeça Eita, a metralha nos vai A mandelão Prefiro morrer do que sentar na cabeça Bicho, bicho, bicho Bicho, bicho, bicho Ela me chamou no zap E veio com as ideias erradas Que queria me conhecer Queria ir na minha casa Chegando lá no barraco Essa mina ficou maluca Começa a botar a cabeça E dá uns tapão na boca Eu virei, falei assim pra ela, DJ, olha Você vai sentar na cabeça E sabe o que ela me respondeu? Prefiro morrer do que sentar na cabeça Bicho, bicho, bicho Bicho, bicho, bicho Bicho, bicho, bicho Prefiro morrer do que sentar na cabeça Bicho, bicho, bicho Bicho, bicho, bicho Bicho, bicho Bicho morrer do que sentar na cabeça Então passa sorrando, jogando pra troca Se tu não sorra, desencosta Cocota Vai, cocota Cocota Vai, cocota Cocota Essa caralho eu piscar na buceta Busca em brada que pode piscar Vai, cocota Vai, cocota Vai, cocota Cocota Vai, cocota Cocota Vai, cocota Corre Vai, cocota Cocota Vai, cocota Vai, cocota Vai, cocota Cocota Vai, cocota Corre Esse som acabei Falei, para, está doendo E ele falou Você vai sentar na cabeça Ok, continuamos Deitados na cama Arrolando Eu falei Prefiro morrer do que sentar na cabeça Bicho 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 A metralha dos bairros A mandelão Bicho Prefiro morrer do que sentar na cabeça Bicho 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 Prefiro morrer do que sentar na cabeça Ela me chamou no zap Veio com as ideia errada Que queria me conhecer Queria ir na minha casa Chegando lá no barraco Essa mina ficou maluca Começa a botar a cabeça E dá uns tapão na pula Eu virei Falei assim pra ela DJ Você vai sentar na cabeça E sabe o que ela me respondeu? Prefiro morrer do que sentar na cabeça Prefiro morrer do que sentar na cabeça Prefiro morrer do que sentar na cabeça Então passa sorrando Jogando pra tropa Se tu não sorra Desenconta Cocota Vai cocota Vai cocota Vai cocota Essa caralho eu piscar na buceta Deus que é o braço que pode piscar Vai cocota Vai cocota Vai ocorrer do que sentar na cabeça Vai ocorrer do que sentar na cabeça É o que sentar na cabeça